Mais bonitos da nossa capital, mas eu não vim sozinha. Eu vim com esse casal que hoje eles vão ser vítima aqui do nosso Tambaúa Show. Laura Brito. Oi gente, tudo bom? Estou aqui para discutir com o Maicon. Se ele errar as perguntas, já sabe né? Estou aqui hoje. Estou pronta para tudo, vamos? Agora o noivo desta moça, Maicon, o corajoso. Sim, tem que ter coragem. Se eu errar aqui, eu já sei que vou apanhar em casa. Mas se ela errar? Não, mas eu estou preparada. Se ela errar... Não erro não, Tamba. Pois é, as perguntas, eles vão ter que responder. Conhecimentos gerais, um do outro mesmo, né? Já que são noivos, eu espero que eles se conheçam. Perguntas para Laura Brito. O que ela mais gosta de comer? Nem ela está sabendo. Ela gosta de comer querida, de fruta. O que ela mais gosta? Comida preferida? Não interessa não, Maicon. O que eu gosto de comer mais? Um, dois, três. Mostrem para a tela, mostrem para a câmera. Cadê? Cadê a dele, Samir? Cadê? Cadê, Maicon? Tem maqui. Tem maqui, Maicon! Maqui, eu amo batata frita. Ai, não, gente. O que eu botei maqui na cabeça. Não, não. Tem maqui o quê, Maicon? Batata frita, coxinha, tudo. Eu gosto mais. É verdade, é verdade. Olha, errou. Errou. Qual mês e ano que a Laura atingiu um milhão de seguidores? Sei não, não me lembro também. Maicon já chutou. Um milhão aonde? No YouTube, amor. No YouTube? São muitos milhões, né, queridos? Um milhão aonde, amor? Na conta, nunca. Na conta. Ainda não. Mas vai conseguir. Deus quiser. Vamos lá. Um milhão no YouTube. Vai, Maicon. Maicon chutou 2016. Laura Brito disse que foi 2018. Laura, 2018. Não foi 2016, Maicon. Não foi 2016, não. Tá doido, Samir? Ou foi 2017 ou foi 2018? 2018 foi ano passado, meu amor. Sim, Maicon. Foi 2017. 2017. Foi 2017, meu amor. Nem ela sabe. Foi 2017. O que Laura Brito mais gosta de fazer quando tá em casa? Podem virar. Aplausos, senhoras e senhores. Eles acertaram. Agora, seguinte. Esse aqui, claro que todo mundo tem que saber, né? Porque eu tenho certeza que as fãs de Laura não vão deixar passar se o Michael erra esse. Qual o vídeo da Laura que mais bombou na internet? Olha ele. Vira make Mari Maria e ele colocou o make imitando a make de Mari Maria. Vídeo imitando a make de Mari Maria. Graças a Deus eu não vou ser responsável pelo... Olha, dois, né gata? Qual o maior sonho da Laura? Eita, molesta. Peraí, calma, 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 muita calma nessa hora. Vamos lá. Um, dois, três e podem virar. Dez milhões de seguidores, tem a sua própria marca de make. Ou seja, errou. Dez milhões no YouTube. Meu Deus, a Deus... Não, 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 não. Meu maior sonho é chegar aos dez milhões, que é a próxima... Próximo prêmio do YouTube, é com dez milhões. Ele perdeu. Ele perdeu a etapa... Então não, querido. Então sim. Então não. Então sim. Etapa conhecimento sobre Laura Brito. Michael perdeu. Vamos lá, perguntas para Michael. O que mais te incomoda em namorar uma famosa? Olha, ele colocou uma resposta diferente da sua, mas assim, eu acho que é a mesma coisa praticamente. Vamos virar, vira para a câmera, vai lá. Privacidade e exposição, não deixa de ser, né? A falta de privacidade. Isso, isso. Um pouco da falta de privacidade. É, que é a exposição. Mas a gente lida muito bem com isso, né amor? Mas às vezes a gente quer ficar um pouquinho, tipo, sair de casalzinho, sem ninguém falar. Mas aí, tem seguidor para tirar falta, eu amo, pode vir. Mas a gente lida muito bem com isso. Que bom. Vamos lá, conhecimento sobre Michael. Eu estou na tempo. É. Com quantos anos o Michael deu o primeiro beijo? Eu vou ser boazinha, eu só quero saber a idade, viu? Não quero nem saber quem foi. Nem eu sei. Nem eu sei, peraí. Vamos lá, virem para a câmera. Michael disse que beijou com 12 anos. Laura Brito aposta nos 9 anos. Diga a verdade. Diga a verdade. Eu acho que foi por isso mesmo. Entre 9 e 12 anos. Michael, você já me falou essa história. Está vendo o Sam? Olha, ele está mentindo. Não, é verdade. Qual a verdade? Que foi entre 9 e 12 anos. Aí eu quis colocar... Entre 9 e 12 tem muita coisa, Michael. Eu quis colocar 12 anos porque, tipo, 12 anos já tinha beijado já. 9 anos eu estava em dúvida. O primeiro beijo. O primeiro beijo, o primeiro beijo. Eu não me lembro não. Ah, pois e agora, Sam? O ponto é de quem? Agora o ponto é de Laura Brito, que ela foi mais honesta do que ele. Honestidade é tudo nesse programa. Ele já me falou que foi com 9 anos, gente. Qual a música que para Michael marcou o amor de vocês? Ah, já sei. Já sei. Vamos lá. 1, 2, 3 e virou. Agora é o seguinte, para eu saber se essa música é essa música. Qual é? É essa. Eu vou até o fim por causa... Você me fez entender que não... Essa mesmo. 4 por 1. 4 por 1. Enfrenta o que vier, qualquer situação. Com você não há limites. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa, gente. Eu estou muito boa. Estou acertando tudo. Isso significa que ela conhece mais de você do que você dela. Agora vamos para a última pergunta. Qual o maior sonho de Michael? A gente já sabe qual é o maior sonho de Laura Brito, mas agora eu quero saber o sonho dele, né? Espera aí que eu vou ficar aqui no meio. Vai. Tenho certeza que isso vai dar briga, Jesus. 1, 2, 3 e virou. Tem uma banda. Ah, que bonitinho, amor. Mas não é isso, não? É, isso a gente vai conseguir. Mas o maior sonho mesmo é que, tipo, tocar no Rock in Rio com minha banda seria muito legal. É um sonho... É. No Coachella. Tá bom. No Coachella com minha banda. É, tudo bem, errei então. Achei que seria uma casa para ter cachorro, que é o que mais fala, gente. Gente, ó, queria que vocês se levantassem aqui para eu ficar no meio de vocês dois. Então, primeiro eu quero dizer que eu adoro vocês, isso aí já é chovendo um olhado. Fico muito feliz quando eu vejo duas pessoas tão jovens com esse intuito de construir algo juntos e que estão conseguindo construir. Inclusive, na hora de tirar o visto, achei muito bonitinho ela chorando e ele dando apoio do lado. Foi. Não é? Foi. Ele sempre é, ele tá sempre junto comigo. Ah, meu Deus. Rola uma declaração? Será? Será? Dela pra mim? De você pra ela? Não, com certeza. Não, você perdeu. No jogo eu ganhei. Ah, então o prêmio é eu dar uma declaração. Por favor. Aprenda. Aprenda. Tá ok, tá ok. Laura Brito, você é uma pessoa especial e admiro bastante. Você é a mulher da minha vida. Ah, beijo! Tá vendo? Então se mora, vamos pro palco. Show de bola, viu? Esses dois são muito fofinhos. É como eu disse a eles, torço por essa felicidade. Tem um casal jovem aí, né? Tem uma vida inteira pela frente, que Deus abençoe. Agora, vamos testar aquele game que testa o conhecimento dos nossos telespectadores sobre os preços.